Olá, meu nome é Alex e eu sou um FNAC Expert. Hoje, vou mostrar para vocês como conectar a sua câmera fotográfica no seu televisor. Para isso, vamos precisar da sua câmera fotográfica, de um cabo de vídeo compatível e de uma entrada de vídeo disponível no seu televisor. Lembrando que todos esses equipamentos você encontra na FNAC. Primeiro, vamos conectar o cabo de vídeo na entrada da câmera. Agora, vamos conectar o cabo de vídeo no televisor. Pressione o botão Input do seu televisor, selecione a conexão de vídeo e pronto! Você tem todo o conteúdo da sua câmera disponível no seu televisor. Viu? É assim que conecta a sua câmera no seu televisor. Para mais dicas de tecnologia, acesse o canal do FNAC no YouTube.